Oi, bom dia! No vlog de hoje eu vou te mostrar um pouquinho da faxina de primavera que a gente vai fazer aqui. A gente tá saindo de uma estação, né, e entrando em outra estação. E é uma estação aqui em Santa Catarina fria, úmida, e agora a gente tá entrando numa estação que é um pouco mais seca e mais quente. Então, a gente acha necessária essa mudança, fazer essa faxina, limpar as paredes bem, porque a gente tá vindo de uma estação úmida que deixa os móveis mofados, muita coisa guardada, né, porque a gente guarda tudo que é de calor e deixa só o que é de frio a amostra. Então a gente vai fazer essa mudança e eu decidi mostrar pra vocês como que a gente vai limpar, o que a gente vai usar e como que a gente vai fazer. Nesse vídeo eu decidi te mostrar um pouquinho aqui do nosso quarto de casal. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar toda essa roupa de cama, também já vou colocar pra lavar. E também vou tirar as três cortinas que eu uso. Eu uso duas nessa janela aqui da frente e uma nessa janela aqui, ó, lateral. Vou tirar todas também já pra lavar. E também vou tirar as três cortinas que eu uso. E também vou tirar as três cortinas que eu uso. E também vou tirar as três cortinas que eu uso. Já está até com eco, todo vazio. A gente aqui tem a possibilidade de esvaziar, porque os nossos móveis não são nada grudado na parede, né, pregado nem nada. Então é muito fácil. Então a gente tirou, ó, pra realmente limpar todos os cantinhos. Tiramos até a luminária também pra lavar lá por dentro. Quarto vazio. Agora começa a parte da limpeza. Tchau. 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 as medidas. Então você já pode medir a quantidade de produto que você quer colocar, um veneno ou um produto de limpeza para limpar. A gente colocou um litro de cloro e agora a gente vai colocar de água. A gente vai colocar de água. O Xande está terminando de passar ali, ele está passando porque ele está com a máscara e eu estou esperando aqui para limpar. E gente, só passando o cloro com a água já saiu um mofo. O legal do pulverizador para esse tipo de trabalho é que você não tem contato com o produto que é forte. Porque geralmente a gente pega um balde, coloca o produto, coloca a água, mistura e passa com a esponja. E assim você acaba tendo muito contato com o produto tão forte. Acabei de passar um pano em todo o piso. As paredes também já estão limpas e as janelas por dentro também. O forro a gente não viu necessidade de limpar, está limpo. Então aqui no quarto só falta a cama e as janelas por fora que eu já te mostro. Usando mesmo o pulverizador, agora o Xande trocou e a gente está aproveitando para passar o veneno, que é o cotrine, para insetos, aranha e bichinhos. Tem bastante barato também, então o cotrine ajuda bastante. A gente aproveita que o quarto está vazio para fazer isso. A gente vai passar nas entradas, então na entrada do fogo, nas portas, nas janelas. E olha como a luminária dentro armazena bichinho. E o bom dessa luminária é que por ser plástica, não sei bem, não é vidro, acho que é plástico. Dá para lavar no tanque com água, sabão. Agora a gente vai limpar o nosso colchão e para limpar o colchão a gente vai usar o vaporizador. Para limpar o nosso colchão e na verdade ele serve para limpar várias coisas. Eu vou mostrar os acessórios para vocês depois, mas a gente vai usar esse vaporizador, também da Intec Machine. Aqui dentro é uma portinha que fica todos os acessórios dele, ele vem vários acessórios para você limpar vários tipos de superfície. E a gente vai limpar o colchão. O acessório que usa para limpar o colchão é essa escovinha que vem e o paninho. Os dois já vêm no próprio, na própria caixa do vaporizador da Intec Machine. E tudo isso a gente viu no manual, tá? Tem tudo descrito. Aqui dentro, como vocês viram, tem um recipiente onde a gente colocou a água. Vem até um funil e também vem o reservatório, tipo uma jarrinha pequena para colocar a água. Depois que você coloca a água e liga ele na tomada, tem que esperar. Você ligou ele na tomada, ele vai acender a luz e ele está pronto para ser utilizado quando a luz apagar. Então a gente já consegue ouvir a água fervendo aqui dentro, mas a luz ainda não apagou. Depois disso já pode utilizar. Tchau. 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 uma borrachinha, então a gente decidiu pegar pra testar e limpar os vidros aqui da frente, tá? Então a gente vai mostrar pra vocês. Gente, fica muito limpo, muito, muito limpo. Parece até que não tem vidro aqui. Ó, esse aqui foi um vidro que a gente já limpou por dentro. A gente limpou com a esponjinha normal. Além de fazer uma molhaceira, dá pra ver como ele fica manchado, né? Ele fica meio embaçado, ó. Agora, olha a diferença com o vaporizador. Não tem mancha nenhuma. Olha, até aqui, ó, onde fica aquele meio dos dois vidros, muito limpo. A parte da estrutura, digamos que assim, né? Já tá tudo seco, tudo limpo. Agora a gente só vai colocar as coisas mesmo no lugar. A gente vai começar colocando o lustre ali, né? A luminária que já tá limpa e seca. Colocar o... a parte lá da cortina também, pra poder colocar as cortinas no lugar que elas já lavaram. E eu deixo elas secando aqui no lugar mesmo, porque daí ela fica até bem certinha, né? Se você colocar no varal, ela pode ficar dobrada e marcar a cortina. E aqui não, ela vai ficar retinha no lugar dela secando. E o último passo aqui do quarto foi fazer uma limpeza, né? Aqui na minha penteadeira. Porque eu gosto dessa época também pra limpar e desentulhar aquilo que a gente não usa. Então passei aqui cantinho por cantinho, aqui onde eu deixo os perfumes, máscara, limpei e já separei aquilo que eu não uso, o que tava fora da validade. Aqui ficam todas as minhas maquiagens. E aqui produtinhos do dia a dia, que eu sempre uso, meu creminho. O silicone reparador de pontas pro cabelo. Fiz a minha limpeza aqui, que também é muito importante. A gente tira aquilo que não tá usando, já rever, ver o que você precisa, também é muito bacana. E as considerações finais, né? Ficou super limpinha a parede, nenhum foco de mofo, nada, gente. Olha, eu gravei o antes pra vocês, olha depois que limpinho que tá com pulverizador. Eu achei super bacana de limpar. Não é um produto tão caro, né? É um... algo tão caro. E é bom porque você não tem contato com as suas mãos, com o produto. E não serve só pro cloro, né? A gente também passou veneno em toda a parede, nas janelas, tudo. O vaporizador a gente limpou os vidros e, gente, olha que limpinho que tá. Ficou super limpinho, super limpinho. Uma coisa que eu gostei também do vaporizador é que, primeiro, ele limpa sem usar produto químico. Então, você que é alérgico a algum tipo de produto, o vaporizador é excelente. E não serve só pra limpar o colchão ou os vidros como a gente limpou. Dá pra limpar várias superfícies. Superfícies de banheiro, principalmente, azulejo, piso, várias superfícies. A gente vai mostrar nos outros vídeos de faxina pra vocês, tá? Mas eu achei excelente por isso. E também ele promete eliminar 99,9% das bactérias. Porque o vapor, né? O calor, a gente sabe que elimina, sim, a maior parte dos germes e bactérias. Então, eu achei super bacana o vaporizador pra isso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui do nosso cantinho, do nosso quarto. Vão ter outros vídeos também, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei, que nos ajuda bastante na divulgação do canal, do vídeo, pra mais pessoas conseguirem acessar. Um grande beijo. Deus te abençoe. Tchau!